Então, estejam aí deste lado, que hoje estamos aqui para fazer o unboxing do Flatform Junior, ok? Espero que gostem. Vamos lá então. Ora, vamos lá então fazer aqui o unboxing do famoso Flatform Junior, vencedor dos prémios da Eptex. Ora, vamos lá então. Temos aqui o Flatform Junior, legal, aqui, temos nesta cor, cinzento com este azul e marinho, depois já vão ver melhor. Ora, portanto, o que é que traz o Flatform Junior? Traz a cadeira, depois, é desmontável, pode estirar, o pescador pode depois andar com a cadeira ou sem cadeira. Suporte para o motor, recebe-o a passo, motor elétrico, bomba, para encher o nosso, Flatform Junior, temos os ramos, um par de ramos, vou colocar aqui, temos também duas bolsas. Isto também pode tirar. Ora, e traz este saco, pois, para transporte. Este saco enorme, como viram, cabe tudo perfeitamente dentro do saco. Ora, vou então fazer a sua montagem e depois já vão ficar com a imagem do Flatform já montado. E vou falar um pouco sobre as suas especificações, ok? Ora, vamos então falar um pouco sobre as especificações do Flatform Junior. Como podem ver, já está aqui quase pronto a ir à água. Ele também traz esta quilha para a central, dá mais estabilidade. Traz também, que vinha dentro das bolsas, o kit de reparação PVC. Convém sempre levar este kit sempre que fomos à água. Portanto, o Flatform Junior é um modelo de Flatform. O design é praticamente o mesmo, só que a nível de medidas são com dimensões mais reduzidas. Portanto, ele tem 170 cm de comprimento, por 155 cm de largura. Portanto, é um Flatform bastante, apesar de ser mais curto, é largo, que confere bastante estabilidade. Portanto, agora, o Flatform traz, já, pronto, 3 suportes, block and go, para colocarem as vossas câmeras, para colocarem as vossas sondas, as canas, os suportes de canas. Os rames, como podem ver, já estão aqui montados. Temos aqui, o suporte do motor, o motor elétrico, bastante forte. Muitos espaços aqui atrás, depois para colocar baterias ou mais alguns extras. Temos aqui a cadeira já montada. O Flatform, se não quiserem buscar com a cadeira, se quiserem buscar de pé depois, o piso é anti-garrapante, ok? Temos lá atrás um piso anti-garrapante, para não escorregar. Como podem ver, tem bastante espaço. O Flatform é composto por 3 câmeras, tem 2 câmeras laterais, e uma central. Com válvulas, com válvulas de alta pressão. As bolsas, como podem ver, dá perfeitamente para tirar. Vou colar ao velcro, ok? Ora, vou então agora falar um pouco dos extras que podem depois juntar ao Flatform Junior, ok? Ora, vamos então apresentar agora alguns extras que vocês podem depois comprar à parte, e juntar depois ao Flatform Junior. São esses extras, essas duas bolsas, uma xingela, que é clássica, barbatárias. Depois, esta mala poderá ser muito útil, esta mala em PVC, que além de impermeável, leva aqui muitos extras. Podem levar depois também a bateria, para o motor elétrico, e ela vem com 2 suportes para colocar as canas. Como podem ver, vou pôr aqui atrás, ela tem 36 cm de comprimento, ok? Pode muito bem ficar aqui atrás. As bolsas. Estas, se quiserem bolsas maiores, colocam estas bolsas maiores. Têm aqui o velcro, vão ver. O velcro, vais juntar aqui. Esta também, ok? Aqui, são bolsas MPVC, onde levam, podem levar muita coisa. Agora, vou mostrar para que servem. Temos aqui, para colocar suportes, e então vamos lá colocar os nossos suportes. Suporte de câmara. E temos também, depois, que podem adquirir suporte de sonda e suporte individual para a cana. Ok? Como viram, temos 3 lados, onde podem colocar, ok? As vozes, estas. Também, podem adquirir estes vadiadores, ok? E juntamente com os vadiadores, depois para transporte com esta vadiadora. Mala, ok? Então, espero que tenham gostado desta apresentação do Flatforms Junior. E boas pescas com o Seven Bay Design.